Você sabe como preparar sua empresa para o futuro? Sabe quais são as melhores decisões de gestão que pode tomar para evitar a incerteza e para aproveitar as inúmeras oportunidades que o mundo está trazendo no futuro que se aproxima? Conheça nosso curso Global Trends for Business, um curso dedicado a entender as principais tendências de negócio, como elas impactam as empresas e como elas ajudam a reinventar os negócios do futuro. Entender as oito grandes tendências para negócios é o primeiro passo para o sucesso da sua empresa e da sua carreira. Espero você nova online para esta discussão alargada sobre como preparar empresas para o futuro através da lente das tendências.